Vamos com o lote número 18, agora é isso, próximo lote, vem pra pista, corta pra lá DJ, corta pra lá DJ, vamos lá pessoal, lote número 18 agora, lote 18 é uma Hiluca, opa, uma Hiluca, isso é nova hein, bora moçada, 182, quem paga, vamos nessa ali não, 182, alguém paga ou não, 181 mil, uma, 182, isso agora não deu, vem parazão, 182, 182, valeu, vamos para 182 mil, pra 240 de tabela, ela já tá zerada, 182, e o carro preto, bem cuidado é difícil, carro preto, bem cuidado é difícil, bem zelado o carro, 182 mil, você pode multar toda hora, e aí, você tá ligado, última consulta, 182, valendo contador, preço agora por conta de vocês, bem, segundo 182, parou, 83, 83, vem 84, 85, alguém paga ou não, 185 mil, valeu, 185 mil, 86, temos ou não, 85, eu vou vender, 185 mil, é a última chance, 86, agora vamos para 186 mil, 87, eu vendei não, 87, oito, quem paga, 187 mil, tá novinha, tá novinha, 87, posso vender, última chance, 187, eu agradeço, Marreta, é vinda, foi mora, valeu, Vamos lá, tira oitenta e cinco, é um S10, LT, vamos embora, dois mil, dois e três, aô, S10, uma Bracona, boa, olha aí, a caminhoneta na pista, aí, Leilão, vamos lá, quem me confirma, quarenta e cinco mil, Pessoal, quarenta e cinco mil representa, quarenta e quatro porcento da tabela, quarenta e quatro porcento da tabela, turma, vamos embora, Vamos lá, quarenta e cinco mil já tem, obrigado, quarenta e cinco mil já tem, valeu, Rômora, quarenta e cinco mil já tem, Valeu, Romara, 46 mil já tem Vamos embora, paga 500 ou não, Romara 46 mil, atenção ali, Romara, 46 mil já tem 500 Vamos embora, é Goiânia, vamos embora 46 mil e 500, valeu, Romara, 46 mil e 500 já tem Vem, 47 mil Paga 47, tem margem Tem margem, 47 mil Obrigado, agora, parecido, Romara, 47 mil já tem Valeu, Romara, a 46% Da tabela A 46% da tabela Tem margem ou não tem? Tem que dar um grauzinho? Tem, mas é boa Vamos embora, tem estrutura, Romara, 47 mil E aí, parou, 47, não mais 500 Tá ligado o contador, cochilou o martelo cai Vem, 48, sim ou não? 47 mil Vendi 47 mil e 500, obrigado No lote número 100 agora Vamos lá, o lote número 100 Vamos lá, o lote número 100 Vamos embora, Ranger XLS Tá na pista aqui, pode entrar, Leilão Sim, bora, Ranger Zona Tá na pista aí, Alvivaço Aí, 5 mil e 500 Agora vamos lá, 26 e 6, valeu, Romara 86 mil, já tem 86 mil, já tem Vamos lá, 86 mil, valeu, Romara 86 mil, já tem 86 mil, já tem Valeu, Romara 86 e meio e 7, quem paga Vamos embora, Leilão 86 e meio, valeu, Romara 86 e meio e 7 e 7 Vamos lá, 87 mil, já tem 87 mil, já tem Vamos lá, começou agora 87 mil, já tem Valeu, vamos lá, 500 Agora 87 e 500, valeu, Romara 87 mil e 500 agora, valeu Parou 87 e meio, se não mais, é viajar 87 e 500, parou Viajou 87 e 500 Pessoal E na sequência aí, o lote número 111 É uma Hilux SRV Tá na pista aí É aquela ali, a Hilux É agora Vamos lá, Leilão Quanto vale a Halicona Ê, Bradesco Já tem quanto Ela é recuperada de sinistro, hein Vamos embora, vamos embora Já tem quanto Já tem os 60, 61, 2, 100 Agora, vamos embora Boa 1.601.200, 1.601.200 já tem, obrigado, olha. 1.601.200, olha a partona. Funcionando, é boa toda, vamos lá. 1.601.200, valeu, moss sports. 1.lis Maraão, levando, olha. 1.示唐, 121.21, olha. 1.601.200, valeu, mossления 101.200, já tem, obrigado, olha. 1.601.200, e aí? Posso vender? Posso vender? 1.601.200 e vai viajar por 1.601.200. Ninguém mais, eu vou vender. 1.601.200. E viajou 161 mil e duzentos Obrigado 3 mil e treze, quatorze, treze, quatorze Vambora, vambora Vambora já com um balzinho aí Pra você trabalhar, Leilão 47 mil e seis, vambora 47 mil e seiscentos, obrigado, vambora 47 mil e seiscentos, sim, bora 47 mil e seis, já tem, vambora 47 mil e seiscentos, vambora 47 mil e seis, valeu, vambora 47 mil e seiscentos, vambora 47 mil e seiscentos, obrigado, vambora 47 mil e seiscentos, vambora 47 mil e seis, já tem, vambora, Leilão 47 mil e seiscentos, vambora, vambora Vambora, 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 vambora 47 mil e seis, vambora 47 mil e seis, já tem, vambora 47 mil e seiscentos, e aí, vambora 47 mil e seiscentos, vambora 47 mil e seis, e aí, parou 47 mil e seiscentos, e aí Não mais, 47 mil e seis, de oito 48 mil, vambora, Leilão 48 mil, vambora, Leilão, 48 mil, obrigado, vambora 48 mil, já tem, é Porto Velho, vem, Manaus, vem, Manaus Vambora, perde não HRzinha pra você trabalhar Já com o vauzinho aí, ó lá Deixa eu ver no vauzinho aqui Bom, 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 bom 48 mil, vambora, não perde não, vambora 48 mil, parou 48 e vai-se embora Para o 48, não mais, 48 Viajou, 48 O lote 147 É um Toyota Hilux SRX 2022 Está na pista, pode entrá-la aí Pouco rodada, o que é isso 180 180 mil, valeu, 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 vale 180 mil e quinhentos, se não mais, para o último consulta. 180 mil e quinhentos e um. 181 mil, vamos lá. 181 mil, agora presídio, vamos lá, vamos lá. 181 mil, já tenho venido o venguinho, né? 181 mil, vamos lá. 181 mil, duas, e aí? Eu vou mandar uma conta, não, hein? 181 mil, com vocês então. Perde não, a hora é agora. Quem, ó, vai? Paga os 182, não, vamos lá, vamos lá. 181 mil e quinhentos, vamos lá, 181 mil e quinhentos. Agora, vamos lá. Vem o 82, atenção, leilão, 181 mil e meio, não mais. E condicional, 181 mil e quinhentos, obrigado. Bora, pula 208, uma estrada hardworking. Olha a estradinha, vamos lá, 2017, 18. Vamos lá, vamos lá, Lúvio, Lá, vamos lá, já tenho quantos? Já tenho 37 mil, já tenho 300, valeu, vamos lá. 37 mil e 300, obrigado. 37 mil e 3, já tenho 37 mil e 300, está lá em Brasília, vamos lá, 37 e 8. Bora, leilão, vamos lá, 37 mil e 808, vamos lá, 800, vamos lá, 38 e 8. Vamos lá, Goiânia, vamos lá, 38 mil e 8, valeu, vamos lá, 38 mil e 800, também com prática de documentação diferenciada, tá? Documento vai atrasar, vamos lá, 39 mil e 300, vamos lá, 39 mil e 300, 800. Você não pode gastar nada no carro até chegar à documentação, tá bom? Tá bom? Ficou claro? Prática de documentação vai atrasar o documento. Vamos lá, 40 mil e 800, vamos lá, 40 mil e 8, vamos lá, 41 mil e 300, vai virgulando, vamos lá, 41 mil e 8, vamos lá. Agora, lembrando a questão do documento aí, tá no edital e eu falei pra vocês, 41 mil e 800. Obrigado, 41 mil e 8. Vamos lá, pessoal, lote 77, você que está atrás de um carro exclusivo, aqui é uma Velar, uma Range Rover, uma Velar, uma HSE, uma Dynamic, que ela tem, tá com a suspensão avariada, tá bom? Não tá funcionando, não tá funcionando, suspensão avariada, então tá aí no pátio, né? Nós trouxemos mais um carro lindo, lisa, de lata, ela tá muito nova, né? Pequenos riscos, detalhes, um carro preto, né? Mas pouco rodado, 37 mil quilômetros, é um carro blindado, é um carro blindado, estando, sendo vendido no Start 50, encontro mais um baita de um carro, o incremento de 300 é pra matar o peão de raiva, vamos lá, olha aqui, já vou alterar. Gente, alguém paga ou não? 245 mil, é, e depois é o seguinte, a gente já conhece, aqui é cliente lá de Londres, tô monitorando esse carro, tem um mês. O cara mandou 245, e agora, e agora? Agora, compra logo, meu filho, compra logo, barato demais, 245, vem 47 ou não? 200, vamos me arrependir, não comprei aquela velada lá de Goiânia, é assim que você vai falar, vai, você vai lembrar de mim, 245, vai lembrar, 245 mil, uma, 245 mil, duas, dez segundos, então, fica no automático, vamos ver o que que vai dar, vamos mandar o condicional e se liberar, 245 mil, eu agradeço, condicional, lote número 82, aí eu vou passar pro Léo, ele vai seguir com vocês, lote número 82, agora, lote número 82, é uma Evoque Dynamic, opa, aqui o RR, Hã? 2014, modelo 15, é boa toda, bora, moçada, quanto, 68 mil, isso, 800, bonito carro, hein, vambora 68 mil e oito, 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 vem comigo, Leilão, 68 mil e oito, vambora 69, 69, tem referência, não é? Tem referência, vambora, vambora 69 mil e oito, é boa toda, vambora Virlândia, 69 mil e oito, quem paga mais, quem paga mais, vambora, Leilão, 70 mil e três, agora valendo, 70 mil e três, o Evoque é barata, valor de tabela, 134 mil reais, Vídeozinho, tá no site, vambora, vambora 70 mil e três, vem comigo, Leilão, 70 mil e oito, vambora 70 mil e oito, quem paga mais, quem paga mais, essa é uma Dynamic, olha o banco desse carro, esse carro é o carro, quando lançaram esse carro, pessoal, ele foi uma revolução do design automotivo, o carro ficou um sucesso, até hoje é um carro moderno, 70 mil e oito cento, Sintapuranga, até onde você chega hoje, é um carro que aparece, que tira onda, olha aí, a presença desse carro, é uma Land Rover, uma Evoque, essa Dynamic, tem o teto de vidro, não é? Essa tem o teto de vidro, 70 mil e oito, vambora, Leilão, 70 mil e oito, vambora, 70 mil e oito cento, eu posso vender ou não, 70 mil e oito cento, vem comigo, Leilão, 70 mil e oito cento, e aí, você tá ligado, valendo o contador, 70 mil e oito, parou, parou, 10 segundos, venga mais, venga mais, 70 mil e oito cento, posso vender ou não, parou, 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 70 mil e oito cento, eu agradeço, 70 mil e oito, vai condicional, Então, ei, turminha, agora a mercadoria diferenciada, essa aí eu faço questão de entrar dentro dele, nunca andei numa máquina dessa, vai ser a primeira vez, vamos lá comigo, bora lá, câmera, a chave tá lá? Pessoal, isso aqui eu falo agora pra você, aí é o carro do patrão, né, aí tira a onda, bora, 325, vai Leilão, 325 mil, vambora, 325 mil, vambora, 325 mil, vambora, Leilão, 325 mil, e aí? Vai ser condicional, 325 e 30, vambora, e 1 mil, vambora, 331 mil, valeu, vambora, 331 mil, vambora, 331 mil, vambora, 331 mil, já tem, vambora, vambora, estou retornando aí, o lote número 96, 331 mil, vambora, 331 mil, vambora, 331 mil, vambora, 331 mil, vambora, funcionando extra, baila, 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 se eu pudesse e meu dinheiro desse, mais uma vez retornando aí, vambora, vambora, mais uma vez, vambora, 331 mil, última consulta, que máquina, andei nesse carro agora, ao vivão aqui pra vocês, 331 mil, e aí, Leilão, parou, 331 mil, última consulta, 331 mil, Não mais, 331 mil, Cuiabá, 331, parou, ninguém mais, 331, vai perder a chance, e eu vou mandar uma condicional, 331 mil, com vocês, 331, parou, não mais, 331, condicional 331, 338, é o Renegade Limited, vambora, 2021, 21, Bradesco, vendendo, na tabela, alguém tem interesse? É pra mandar uma condicional, é pra mandar uma condicional, 59 mil, tá lá em Brasília, alguém tem interesse? 59 mil, 59 mil, 59 mil, Não? Ninguém? 59? 59 mil já tem, obrigado, vambora, 59 mil já tem, 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 já tem, olha, 59 mil já tem 59 mil já tem, e aí? parou, 59 mil, vai na condicional então, 59, não mais, 59 condicional 59 bora aí, pulate número 192, não vem? 320, vambora, vambora e aí é bem M, papai e aí, prazo de documentação também dela diferenciar, tá? atrasar a documentação aí, vambora, já tem quanto? 65 mil e 700, vamos lá 65 mil e 700, quer tirar onda de BM ou não, papai, vambora, olha o interior desse carro é chique, hein? Ela é 16 16, vamos lá, vambora, vambora 65 mil e 700, foi barata, barata Leilão, 65 mil e 700 vem, vambora, 65 mil e 700 vambora, vambora, 65 mil e 700 atenção, Leilão, vambora, 65 mil e 700 já tem, vambora, vambora 65 mil e 700, olha aí, pessoal tirar onda com pouco, vambora 65 mil e 700, vambora, não perde não vambora, 65 mil e 700, já tem vendendo a 59 da tabela 59 da tabela, Leilão, que que é isso? é barata, é, 65 mil e 700 suma, é, 65 mil e 700 duas, e aí, parou? ninguém mais, 65 e 7 e vou vender por 65 e 700 parou, não mais, 65 e 7 tem só Leilão, 65 e 7 levou, 65 e 7 194, agora um carro 7,46, vambora bonitão o carro, hein, presença opa, pessoal, tá verdadeiro, tem margens carro, 54 mil, já tem 500, vambora, 54 mil e 500, valeu, vambora 54 mil e 500, vambora, 54 mil e 500 vambora, e 5 e 5 e meio vambora, 55 mil e 500, vem, boa vista perdeu, boa vista 55 e meio, vambora, 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 vambora 55 mil e 500, e 6, agora vambora, só isso no ar vambora, 56 mil, vambora, 56 mil já tem 500, obrigado, vambora, 56 e meio show, valeu 56 e meio, vai, 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 vai 56 mil e 500, paga 57 paga 57, e 7 57 mil, valeu, vambora 57 mil, já tem 500, vambora 57 e 500, atenção Leilão 57 e 500 uma 57 e 500, 2 e 8 com vocês então, 58 mil, valeu, vambora e 500, perde não, a hora é agora 58 e meio, vem 59 sim ou não, 58 e meio e vem de 58 mil e 500 59 mil e 500 6 mil e 100 e volta-se e volta-se a volta-se e volta-se